Música Começando mais um programa Afinidades Eletivas Com Perto Cavalcante Bem-vindos ao programa Afinidades Eletivas Com Perto Cavalcante E hoje o nosso assunto vai ser arte Mais especificamente, arte em fotografia Nós estamos aqui na galeria Miriam Badaró em Taubaté Onde está tendo a abertura, a vernissagem Como eles dizem nesse meio cultural A vernissagem de uma exposição fotográfica promovida pelo NDV Clube Que é o núcleo de arquitetos e decoradores do Vale do Paraíba Com o tema arquitetura colonial até arquitetura moderna Os arquitetos e decoradores que fazem parte do NDV Fizeram essa amostra fotográfica muito interessante Que nós vamos conhecer agora Música Felipe Magacho Tudo bom? Tudo jóia? Olha, eu fiquei sabendo que você Do núcleo de arquitetos e decoradores É o cara mais sortudo Ganhou a viagem para Milão Ganhou o iPad daquele Réveillon Da Montvale É, olha só E depois a intriga da oposição Olha, quando eu ganhei o iPad Juro para vocês Foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa Num sorteio Se eu entrar no bolão Não partilho É falso, é falso Não ganhei nem aquela rifa de Kermessi Não ganhei, não ganhei Nada, 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 nada Para quem não conhece Felipe Magacho Um dos grandes nomes da arquitetura Daqui do Vale Que tem trabalhos muito interessantes Eu nunca tinha te conhecido Apesar de algumas vezes A gente até estar no mesmo evento Sabia que você fazia parte do núcleo E que era aqui de Taubaté Então está sendo um prazer Uma primeira vez Uma primeira vez Um brinde A nossa primeira vez E há quanto tempo você faz parte do núcleo? Eu entrei o ano passado O ano passado Foi no começo do ano Aí me convidaram para participar Eu nunca tinha participado de nenhum núcleo De nada Me convidaram Eu falei Ah, acho que eu não vou Eu fui Conheci muita gente Foi muito legal É, isso que a Subacaria Eles tem um grupo bom De pessoas E de atividades também Sobretudo pessoas divertidas Com atividades legais E você Eu acho que tem uma coisa do núcleo Que é muito legal Que ele aproxima os profissionais Quebra aquelas barreiras Os profissionais normalmente Eles não vão no escritório Um do outro Não Mas nos eventos Você encontra Se encontra Toma um proceco Dá uma risada Vários procecos Vários procecos É isso Fica tudo resolvido E o seu trabalho E o seu trabalho Olha, eu tenho um trabalho Muito focado em residências Seja em projetos Construção Interiores Mas basicamente residencial Sim Meu trabalho Meu trabalho não tem Não por uma opção minha Por uma consequência Da vida É uma consequência do trabalho E eu trabalho Eu trabalho basicamente com famílias Sim As pessoas me chamam a fazer casas de condomínio Os condomínios que a gente tem aqui Vou fazer um projeto de interiores De um apartamento É isso que eu faço E qual que você gosta mais? De um projeto da casa desde o início Seu do interior Ou quando você pega o tudo Projeto inteiro Quando eu pego o projeto inteiro Ele tem uma história maior Tem uma carga maior Então você consegue entender a pessoa lá no início Você faz tudo Mas o interior não deixa de ser interessante também Porque ele é rápido Ele é dinâmico Então uma casa Você trabalha quase um ano Com uma pessoa Entre projetar Concluir Paisagismo Ou o interior de um apartamento Você faz um, dois, três, quatro Então você conhece mais pessoas Então cada um tem uma São vertentes diferentes Mas os dois são interessantes E perceber o cliente O que gosta O que quer A minha profissão Ela trabalha com as pessoas Para as pessoas Então eu não vejo muita razão Na arquitetura Se eu não projetar Não entender a pessoa que eu estou projetando Se eu vou fazer a sua casa Sim O que você gosta? Você gosta de comer churrasco? Não Você gosta de cozinhar? Não Você lê? Não lê? Você joga videogame? Não joga? Aí depois que a gente faz uma entrevista grande Eu falei Agora eu conheço Agora eu posso projetar para essa pessoa Se eu não conhecer Eu vou fazer o que? Vai parecer uma exposição de loja Sim Pessoal Pessoal Sim É Isso mesmo Então a arquitetura é pessoal Ela é para cada um Ela é para aquela pessoa específica Que a gente está fazendo Não existe arquitetura para ninguém Sim A arquitetura não tem razão de ser Se não for Se eu tiver o humano 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 Ah, falei bonito agora Incrível E você gosta de arte? Gosto 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 muito Gosto muito De alguma forma a gente faz Fez de tudo um pouco Sabe Eu toco bateria Eu nunca me arrisquei Gosto muito de escrever Nunca me arrisquei a pintar Acho que eu não tenho muito talento para isso Mas quem gosta de arte Gosta de uma maneira geral Nunca deu uma pintada Eu acho que quem gosta de arte Gosta de uma maneira geral A arte A pessoa nasce artista Para onde ela vai Além da criação Veio do ambiente Na verdade Acho que em tudo Você pode aplicar arte Assim como no caso Esse trabalho muito legal Das fotografias É um trabalho O olhar arquiteto É um olhar diferente Parece um pouco Aquelas peças de casamento Que as pessoas deixam a máquina Para as pessoas mesmo tirarem as fotos Sim Mais ou menos é isso Cada pessoa enxerga As coisas de uma determinada maneira Esse é o dinamismo E 2013? Novidades para 2013? Vamos aproveitar Estamos em escritório novo O seu escritório é aqui em Taubaté Agora estamos mudando de escritório Para um escritório novo 2013 é um ano que promete Muito Sim Vai ser um ano Já tem bons projetos Vai ser um ano Legal Um ano de muito trabalho Até porque o carnaval É agora no começo Ainda bem O ano começa mais cedo Um pouco mais cedo Vai ser sensacional Vai ser Bacana Eu acredito que 2013 Vai ser um ano muito bom Vai ser um ano bem 13 Bem 13 Zagalo vai gostar Com certeza Foi um prazer falar com você Você tem um astral muito bom Pense que é uma boa pessoa E com certeza um bom profissional Porque o nome já está garantido Mas gostei de conversar com você Igualmente Até uma próxima Mais uma vez 2013 2013 Agora vamos lá Mais uma vez Juntou Cadê aquele seu aparelho Que você estava na mão Ultimídia Estava fazendo Aquele é um Aquele Galaxy Note É Pode fazer Mexar Vamos Pega e faz uma foto nossa Ai ai Faço O Bruno Tem que fazer uma foto nossa Faz uma foto nossa Vai lá Ai adoro Eu sou tímida Olha que lindo A gente faz aniversário no mesmo dia Fazemos aniversário no mesmo dia Dois aquarianos insuportáveis Olha lá Deu? Gostei do insuportáveis Dois aquarianos insuportáveis Fazemos aniversário no mesmo dia Quem que aguenta? É Imagina Já fala pelos cantores Imagina os canjos Para o ímpa É Guerra de microfone Ai gostou? Olha Olha gente Revista Caras Não é? Amiga Mas você sempre com novidades Novidades incríveis E novidades assim Inusitadas Agora essa exposição fotográfica Então Hoje é o encerramento Da campanha anual Do núcleo de decoração do vale Que você vem prestigiando Você já foi nosso jurado do carnaval Isso Tem vários eventos que você vem nos prestigiando Réveillon Das meninas lá Da 15 anos com estilo É Mas esse do núcleo de decoração Você já esteve no final do ano Esse do núcleo de decoração que você teve no final do ano Na verdade Foi uma campanha Que chamava releituras Do colonial ao contemporâneo E ai os arquitetos Conforme eles foram no Sky Que é do Unique Que é super contemporâneo Ou a Paraty colonial Eles fizeram os olhares deles Sim Olhar a gente E é isso que gerou Que gerou Exatamente As fotos As imagens Então a gente encerra A campanha anual Hoje Aqui na galeria da Miriam Badaró Que é uma super parceira Não tem lugar melhor Para você colocar Com certeza Com certeza Com essa pegada de arte E ai a mostra está justamente Para fazer essa síntese E encerrar a campanha E abrir depois A gente vai comunicar a você Do lançamento da nova campanha Por favor Quero estar lá Mas a gente fez um teaser Na festa de final de ano A gente soltou aquelas bailarinas De dança do ventre Ah, do Réveillon É Nós fomos lá Nós fomos lá Deu uma matéria maravilhosa Foi muito bom Com escola de samba, né? Foi muito bom E ai o que é legal É que eu só digo para você o seguinte A campanha vai transitar Entre o Oriente e o Ocidente Por isso Veio aquela Pensada de Turquia Sim Que você esteve na Turquia Alguma coisa por aí Por aí Bacana Mas ai é segredo por enquanto Mas eu prometo que vou te contar em breve Tá ótimo Obrigado Mas olha, eu fico muito feliz com a sua presença Meu amigo Aquariane O nosso aniversário está chegando É, vamos comemorar A Carme toda trabalhada nos Dourado Nos Detachiquérrima Como sempre Você curtiu? Ah, gostei Muito bonita Não é bonita? Ah, são seus olhos Ah, não seja humilde E agora olha Um super bate-papo aqui com o Rodrigo Cabral Da Taubaté Vidros E que ele também participa do NDV Mas o que eu acho muito legal, Rodrigo O sucesso da Taubaté Vidros Tão rápido, né Beto? É Eu acho assim, Beto Quando a gente faz com carinho Faz com fidelidade ao cliente Com respeito Colocando meu foco Sempre no foco do meu cliente As coisas fluem Sim O universo conspira As coisas dão certo Esse é o objetivo Pensar no cliente todo o tempo Uma equipe motivada Direcionada, né? É fazer bem feito, né Beto? É isso que acontece Como é que você foi parar com vidros? Porque nem poucas pessoas trabalham É, nem poucas pessoas Então, Beto Eu sou formato de administração Eu tenho que me enviar em gestão financeira Porque eu era bancário, né? Oito anos de Real Três anos de Itaú Dou aula na faculdade Dou aula na universidade Olha só E eu tinha assim Poder falar pra mim Brincar com os alunos o seguinte Se eu conseguir reverter um texto O que eu faço pras empresas Pro meu próprio negócio Tá bom, né? Então eu falei Poxa, o que abrir? Aí vinha a dúvida O que abrir? Quando tava até Tá muito bom Muito aquecido a construção civil Sim Construção civil Decidi qual que era o nicho E agora? O que eu queria trabalhar? Eu adoro vidro Acho que traz transparência Traz clareza É, com certeza E era um segmento Eu achava que tava um pouquinho Talbaté tava um pouquinho Faltando alguma coisa diferente Hoje eu sou a única empresa Em Talbaté Que faz o envidraçamento De sacada Do meu carro-chefe A gente vende uma por dia A gente estala uma por dia Você fala Aquela Sacada Aquela retrátil Ah, aquele vidro retrátil Você quer fechar essa casa Ela vai lá e faz aquela vidro cópia Encostando tudo no canto Como se fosse uma sanfona Entendi É só a gente faz Olha, isso é realmente interessante Então assim Tem os boxes diferenciados em aço inox Com rodanas transparentes Então assim Todo um diferencial Que eu acho que faltava Sim Então a gente traz esse conceito novo Um conceito moderno Um design diferente E até pra acompanhar Falou certo Porque assim Há os próprios projetos Dos apartamentos A tecnologia Você conhece o Antônio Grabalo Os filhos da Onvale Levando uma tecnologia E faltava esse lado Muito interessante Que legal A gente vai na obra Enquanto o Gustavo Outra com o Antônio Vai fechando O grupo tá fechado E clientes em comum Troca o figurinho O que está sempre Dentes em comum Isso é muito bacana É cada vez mais Esse polo Esse núcleo reunido Só tem a crescer Então até ganha com isso A gente que tem na loja Berto Abrindo parênteses Que é o arquiteto Que é o outro diferencial No entanto vai até É o funcionário da loja Sim Vai com uma formação Olhar A gente otimizar espaço Faz a medição Medição Você tem duas medições Que o caso Que puder trazer A mais perfeição Possível Daquele projeto Que foi elaborado A gente mexe com o item Berto É um item de consumo Muito em sonho Sim Qual é o sonho dos brasileiros A casa própria O carro Não é isso? Uma vista bonita Porém protegida Uma variável Chamada ansiedade Sim Então a gente tem que dar altura Para sufrir essa ansiedade Esse sonho da casa Esse sonho do apartamento E esse é o foco É sempre colocar o cliente Em um lugar Vidro é líquido? Vidro é líquido? Sim, começa com o líquido Depois na formação dele É verdade Porque uma vez falaram Vidro é líquido Eu falei Como é líquido? Mas falaram Observe um vitro Uma janela Que tem há muitos anos A parte de cima Mais firme Que a parte grossa É isso mesmo Olha É atendido Foi um prazer rever Mais sucesso que você já tem A Taubaté Vidro Fica ali na Avenida do Povo 659 659 A Avenida do Povo 659 Vale a pena conhecer Realmente tem várias opções E o sucesso não é à toa Então pode procurar Que eu a garante O sucesso igualmente O grupo Exacta Calan Foi a primeira instituição A utilizar o método Calan De ensino em todo Vale do Paraíba E atualmente É a única a utilizar Materiais atualizados E autorizados Pela Calan de Londres Especializado no ensino De diversos idiomas O grupo Exacta Calan Conta com professores nativos E flexibilidade de horários Aprenda um novo idioma Em um quarto do tempo Garantido por contrato Grupo Exacta Calan Ensino definitivo Dizem que arte é uma terapia Eu acho que é por isso Que tem um divã aqui Na galeria A pessoa deita aqui E fica sonhando Como diz Pegando a arte por osmose Amada Miriam Badaró Essa menina Que já é uma beleza de pessoa Que ainda nasceu Com a arte Do sangue Ainda bem Miriam Porque olha Você abriu essa galeria Muito bonita Que eu estou até aproveitando Falando com as pessoas Quem não conhecem Venham conhecer A galeria é muito simpática Acolhedora Três anos e meio Três anos e meio Sabem o que significa isso Já anda Fala Já anda Fala Tu fala E anda Fala Eu quero Pensamento fixo Pede pro garçom Uma taça de champanhe Pra mim E um copo de água Pra ela Mas na taça de champanhe Porque nós vamos fazer Um brinde A gravidez A futura mamãe Que eu fiquei sabendo Ontem Dois meses Dois meses Dois meses Olha Parabéns ao papai O Darnel Não é isso? Que também deve estar Irradiante E você Fiquei muito feliz Parabéns Muito contente Muito contente Muito bacana E com certeza Coisas novas Coisas novas Verdade Olha Vou esperar a nossa taça Nosso brinde Nosso brinde Já tem nome? Dois meses já quer nome Maria João É verdade Maria João Super Praticidade total Praticidade total Muito bom Maria ou João? Acho que sim É Bom Bom Aí vai ser Ou João Badaró É isso? É isso? Ah Até que não estou a tomar Então vamos lá Água hein? Muito obrigado hein? Um brinde Brinde a Maria João A Maria João Miriam Eu já tive A oportunidade de vir aqui Algumas vezes Na sua galeria E você sempre A frente Trazendo coisas Novidades E a própria produção Artística E hoje Cada arquiteto Alguns vão comentar Com mim Mas eu queria que você Falasse Primeiro de você ter Abraçado Mais uma ideia Bacana No caso Essa exposição De fotos Feita pelos arquitetos E os decoradores E o que você achou Desse resultado É a primeira exposição Que a gente faz Onde o trabalho Não é produzido Por artistas profissionais Foi uma ideia Realmente Partiu da carne E eu achei A proposta interessante Porque desde o início Quem mais entendeu Quem mais me apoiou Com a questão De abrir a galeria De trazer arte Para a região Foram os profissionais De arquitetura E de decoração Embora isso não seja O único público Da galeria Você tem pessoas Que focam Especificamente Na coleção de arte Sem se preocupar Com o aspecto Decorativo Da obra Eu me sinto Assim Muito grata Aos profissionais De arquitetura E de decoração Aqui da região Pelo apoio Que eles têm dado A galeria Desde o início Então acho que É uma forma De retribuir isso Abrindo espaço Para esses profissionais De interagir com eles Muitos são de São José São pessoas Já que participam Do núcleo Da Carmen Pessoas Alguns eu ainda Não conheço Então acho que É uma troca boa Da minha parte Fico muito feliz De você ter o espaço De receber esses trabalhos Que embora não sejam profissionais De arte Tem toda uma ligação Mas tem um olhar artístico Com beleza Exatamente E os trabalhos Ficaram super interessantes Espero que da parte deles A troca seja boa Também Podemos conhecer Os trabalhos Que a gente tem Os artistas As possibilidades Que a gente tem Aqui na galeria Assim Pode-se falar acervo Ou acervo É só quando é Pode-se falar O acervo da galeria Porque hoje Nós estamos assim Do lado esquerdo A exposição fotográfica Do NDV E do lado direito Obras Daí são diversos artistas Diversos artistas Diversas técnicas Daí Eu vi Uma tela Da Isabelle Tuchibã Da maravilhosa Isabelle Tuchibã Que eu não a conheço Pessoalmente Mas sei que ela é de Taubaté E é uma artista Reconhecida Está com uma exposição espetacular Agora no Citibank Em São Paulo É Alto nível Como diz a história Filé É Filé Gostei Deixa eu ouvir Mas vamos mostrar o quadro Tem que ser filé pra vocês Vamos por aqui Você vai por aqui mesmo Nós vamos por aqui Vamos mostrar o quadro Da Isabelle Tuchibã Olha só Uma tela Da Isabelle É Isabelle, né? Isabelle Tuchibã Isabelle Tuchibã Absolutamente marcado Pelo excesso Pela alegria Pela profusão de cores A cara dela Ela como pessoa Sim Se você olha Você identifica A imagem dela Com a imagem dos trabalhos Que ela faz Entendi Sempre que assim Eu não entendo muito de arte Mas toda vez que eu vejo As pessoas O cara Com cara de paisagem Daí eu fico do lado Da mesma coisa A pessoa faz E tem aquele também Que olha Daí dá um passinho pra trás Pra cá Daí dá um passinho pra trás Olha pra cá O que que é isso? Beto, eu acho Lógico, todo trabalho Você tem critérios técnicos Pra avaliar Tanto que você tem As academias Que distribuem prêmios Então você tem como avaliar A qualidade técnica De uma obra Sim Mas apreciação Não tem nada mais de objetivo É pessoal Eu já fui em várias bienais Gosto de visitar Apesar de não entender Mas eu vou pela minha emoção Você não precisa conhecer Pra ser atraído Pra gostar Então as vezes A cara de paisagem Em uma pessoa Lá dentro Ela tá Em ebulição Tá achando aquilo o máximo E outra não tá entendendo nada Mas na verdade Acho que tem É o que te toca Sim Você olhar E aquilo te despertar Algum sentimento As vezes bom As vezes ruim Mas aquilo Mudar em você Aquilo Criar um sentimento Dentro de você Ou mudar alguma coisa Despertar sua emoção De alguma forma Isso é apreciar a arte A sua maneira E aqui eu vejo Que você tem outros trabalhos Com outras técnicas Isso é uma crítica sobre tela Aqui a xilografura Que é a gravura feita De madeira Aquele preto e branco Xilografura Mariana Ardito Aqui uma serigrafia A Mariana Ardito É daqui de Taubaté também É daqui de Taubaté Nós temos artistas excelentes Excelente Já expôs aqui na galeria também Uma exposição que eu acho Que você fez É Acho que eu vi Sim Eu me lembro O Florian Reis Um artista sueco Olha que lindo esse Um trabalho bem poético Serigrafia também Esse é serigrafia também? Serigrafia também Olha que diferente Que interessante Inácio Rodrigues Um artista já bastante conceituado Bem conhecido também Um trabalho Uma litografura dele Sim E aí as técnicas vão variando Fotografia Que em princípio A gente Quando abriu a galeria Ainda tive um pouquinho De receio Mas logo Mas você já chegou a fazer Uma de fotografia Já fizemos depois A exposição de fotografia Aqui também Gravura em metal Vamos ver A gravura em metal Combrir Outra coisa que eu fiquei sabendo Mas isso já não é novidade Mas que você lançou Que é um consórcio Para adquirir obras de arte E foi um sucesso Que vendeu muito Tivemos dois anos E é uma forma de aproximar as pessoas Das pessoas perceberem que É possível Que é possível Que não é um bicho de sete cabeças Que não é uma coisa proibitiva A gente tem bons trabalhos Em várias faixas de preço É absolutamente um mito De que a arte boa tem que ser cara Entendi E é possível você ter um trabalho bonito Exclusivo Na sua casa Sem ser uma coisa absurda Sem ser uma obra pra mim Muito legal Eu quero chegar lá naquele quadro Que eu iniciei Que é o vermelho Que bem Fábio Santos Um artista bem novo Quem que é? Da nossa cidade Fábio Santos Daqui também? Daqui também Um artista excelente Um artista de desenho De pintura De gravura Vamos chegar um pouquinho Pra cá Daí ele consegue Não, essa linguagem é muito interessante Muito bacana Muito bonita Esse quadro chama Huffboy Seria o cara durão Sim E que no fundo No fundo Entendi Não é tão durão Como qualquer um de nós Como é que é o nome dele? Fábio Santos Bacana Olha, parabéns aí ao Fábio Aliás, a todos os artistas Que eu trabalho São realmente muito interessantes São selecionados Com muito critério Com muito carinho E realmente Pra que o cliente da galeria O frequentador Tenha certeza Que tudo que está exposto aqui Tem um motivo Foi escolhido Foi pensado E tem qualidade A pessoa pode não se identificar Com a aparência Pode achar que aquilo não é O que reflete o gosto da pessoa Mas tudo que está aqui É escolhido É pensado Tem um contexto É, muito bacana E você é galerista Galerista Não é todo mundo É uma amiga galerista Não é chique E você? Multiforções E agora estou fazendo salgadinho Pra festa de casamento E bordo de aniversário Esqueci bem bigodinho no cabelo Animação de festa de criança Também Não, bem bigodinho no cabelo Eu decidi minha mente Não preciso Eu queria precisar Olha só Quem quiser vir Conhecer a galeria Miriam Badaró Venha Vale a pena Fica aberta Visita a visitação Abre Gratuita De segunda a sexta Sempre gratuito Segunda a sexta Mesmo durante os períodos de exposição Visitação sempre gratuita De segunda a sexta Das dez a uma E das duas às oito Isso E fica exatamente Você estando de frente Para o Talbate Shopping Fica à sua direita Naquele pódium Exatamente Pódium Center Onde tem a Toscana A academia A loja proposital A academia aqui em cima Exatamente Então assim Estacionamento Na porta Na porta Gratuito Mas vale a pena Vale a pena conhecer Obrigado Muito obrigada Sucesso Muito agradeço E mais um brinde Maria João Maria João O Grupo Exacta Calan Foi a primeira instituição A utilizar o método Calan De ensino em todo o Vale do Paraíba E atualmente é a única A utilizar materiais atualizados E autorizados pela Calan de Londres Especializado no ensino De diversos idiomas O Grupo Exacta Calan Conta com professores nativos E flexibilidade de horários Aprenda um novo idioma Em um quarto do tempo Garantido por contrato Grupo Exacta Calan Ensino definitivo O Grupo Exacta Calan E masuk Legenda Adriana Zanotto